Dando continuidade à retrospectiva dos 22 anos do grupo Projetos de Leitura, apresentamos hoje, de 2019, uma visita do escritor Laede Souza à Escola Municipal Dr. Joel Coelho de Sá, da cidade de Jiquié, na Bahia. A escola, como muitas outras do município, participou do projeto Ler é Bom Experimente com seus alunos. Os estudantes receberam livros do escritor, desenvolveram várias atividades de leitura, concluindo com uma visita e palestra do escritor dirigida aos estudantes e professores.